Oi, eu sou a Ana e hoje nós vamos fazer bolinho caipira na air fryer, mas essa receita se você quiser você também pode fritar no óleo. Vamos começar pelo recheio, eu vou fazer com 500 gramas de carne moída, uma cebola média picada, se você não quiser sentir os pedacinhos, processe, bate ela no liquidificador com um pouquinho de água. Vou acrescentar aqui junto sal e pimenta do reino a gosto, eu vou acrescentar cebolinha picada, se você quiser substituir a cebolinha picada por salsinha pode também, ou se quiser usar os dois, o famoso cheiro verde pode colocar aqui também. Vou colocar o suco de dois limões espremidos. Não se preocupe que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo junto com minhas redes sociais. E vou misturar. Em algumas regiões o costume é fazer esse bolinho caipira com linguiça crua ou frita. Se você quiser substituir também a carne moída por carne de frango, você pode também. Misturamos todos os temperos. O tradicional é feito com a carne moída crua, mas eu vou fazer também a versão com carne moída refogada. Em uma chaleira eu vou colocar água, aqui tem um litro de água, tá gente? E vou esfarelar dois caldos de carne. E nós vamos dissolver esse caldo de carne. No meu caso é caldo de galinha, porque eu estou sem caldo de carne aqui em casa, mas não altera muito o sabor. Fica comigo que vocês vão ver o que eu vou fazer com isso aqui. Em uma panela eu adicionei duas colheres de sopa de óleo e vou colocar a carne moída. Vamos refogar a carne moída. Coloquei ela temperada mesmo, mas se você quiser fazer do modo tradicional, do modo que você está acostumado, fique à vontade. A carne moída, conforme vai cozinhando, ela vai soltando água. Então a gente vai mistar bem ela e fazer com que a água seque. Nós vamos esperar a água secar, sempre mexendo, para ela não ficar empelotada. Olha gente, refoguei bem a carne moída, não tem mais água, deixei a água secar e ainda refoguei mais um pouquinho só, até porque o limão ele já dá uma pré cozida na carne. Se você fizer essa receita e quiser congelar, você também pode. Só tem um detalhe, se você for fritar no óleo, tire da geladeira, uma hora depois você pode fritar. Agora se você for fazer na fritadeira elétrica, os salgados vão direto do congelador para a fritadeira. Se você gosta de receitinhas na air fryer ou fritadeira elétrica, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Agora vamos fazer a massa. Para a massa você vai precisar de 500 gramas de farinha de milho amarela, essa aqui ó, em floco. Você vai amassar ela um pouco. Depois de esmigalhar bem, eu vou misturar com meia xícara de chá de farinha de mandioca. Essa aqui não é a farinha de mandioca torrada, eu prefiro essa que não é torrada, porque ela liga melhor do que a outra. Depois de misturarmos bem a farinha, aos poucos nós vamos colocando com a água e o caldo de carne misturando. Aqui no meu foi toda a água, mas aí você vai observando. Se você achar que precisa pôr mais água, ferve mais um pouquinho de água e acrescenta aqui. Agora nós vamos ter que pôr a mão na massa. Só que neste momento eu vou acrescentar um fio de óleo. E vamos solar essa massa. O óleo ele vai ajudar a massa não ficar grudando na mão, tá bom gente? E também a não desidratar. Cuidado que essa massa ela vai estar quente. Para os bolinhos da carne crua, passei água aqui na minha mão. Tô com um potinho de água aqui, ó. Vou pegar essa massa, fazer um buraquinho no meio. Aí eu vou pegar a carne. A carne que está crua, você tem que tirar a água, tá? Você pode deixar depois que temperar ela escorrendo um pouco. Quanto mais tempo você deixar essa carne curtindo, melhor. Mais saboroso vai pegar o tempero. Se você quiser fazer de um dia para o outro, temperar ela de um dia para o outro, melhor ainda. Que vai ficar bem temperada. Aí, ó. Nós vamos fazer. Faço igual uma coxinha. Aí aqui, ó. Faço a outra pontinha. A gente faz que nem o kibe. Como se fosse um kibe, ó. E assim eu vou fazer com todos os meus bolinhos. Isso aqui é com a carne crua e vou acrescentar queijo. Ó. Só dando uns belisquinhos assim. Para fechar bem. Daí você vai boleando aqui, ó. Você vai fazendo o formato do bolinho, né? Como se fosse um kibe. Deixar bem. Essa massa, ela é muito fácil de ressecar. Então, se você ainda estiver modelando os bolinhos e ela ressecar, você coloca um fiozinho de óleo, mistura nela e continua fazendo o trabalho. O ideal é que, conforme você for fazendo os bolinhos, você cubra eles com pano úmido para eles não ressecarem também. Uma dica importante para o seu salgadinho não ressecar. Todo salgadinho que você for fazer na fritadeira elétrica, antes de levar ele para assar, você tem que pincelar com um pouco de azeite ou óleo. Assim, vai evitar que o salgado resseque e doure mais rápido. Primeiramente, nós vamos pré-aquecer a nossa airfryer a 200 graus por 5 minutos. E agora, vamos começar a fritar os bolinhos. Coloque de 6 em 6, não encha muito aqui a sua airfryer. Aí, o primeiro passo, nós vamos colocar para fritar a 200 graus também, por 10 minutos. Depois dos 10 minutos, nós vamos virar o bolinho. E vamos colocar mais 10 minutos a 200 graus. Vamos virar mais uma vez os bolinhos. Pode acontecer do que você colocar queijo, abrir, tá pessoal? Então, às vezes acontece. E agora, eu vou deixar por mais 5 minutos a 200 graus. O tempo na fritadeira elétrica vai depender do seu aparelho. No meu caso, eu deixei como vocês viram, os 20 minutos e mais 5 minutos. Se você ver que o seu já dourou, já está com uma consistência boa, Não precisa deixar os 5 minutos restantes que nem eu deixei. E após os 5 minutos, os seus bolinhos vão estar prontos. Eu deixei aqui separado alguns, né? Para saber qual que era qual. O rendimento da receita vai depender do tamanho que você moldar os bolinhos. Nesse tamanho do meu, eles renderam 17 bolinhos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o de carne moída. Olha, ele fica super crocante, gente. Ó. Esse aqui é a carne moída cozida, tá? Que eu refoguei. Está super quente. Esse daqui, gente, é o de queijo. Com carne moída. Carne moída refogada. Já esse daqui é o com a carne crua. O do tradicionalzão. Com a carne crua, ó. Ela não fica crua, tá? Pode ver, ó. Está igual a outra. Ela fica cozida. Ela cozinha. E esse daqui é igual ao tradicionalzão, só que com o queijo. Esse daqui, que é o tradicionalzão, ele fica mais molhadinho por dentro. E fica super crocante. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.